Acompanhe todas as categorias, tudo, tudo, tudo. Nosso amigo grande Nelson filmando tudo pra vocês aqui em primeira mão. Atleta número 23, Felipe Gomes, Team Dinamos. Atleta número 127, Marcos Vinicius. 129, Matheus Pierre, Machado, Equipe Furtado, Team Dinam. Atleta número 13, Matheus. Boa! 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 Meta número 141. Pode puxar. Pode puxar. Bem-vindos, Místeres Anoeste 2006. De costas para os árbitros. De frente para os árbitros. Música Em relação, Mátedio. Boa garota, p oi. Música Mais um esforço. Música Música Que corte para os árbitros. De frente para os árbitros. Que corte 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 para os árbitros. Matheus Bohana Hayashi. Ele não competiu. Olha só. O chefe da segurança achou a sua carteira. Pega um cartão. Dinheiro. Tudo aqui. O celular junto. Se você estiver por aí. Matheus Bohana Hayashi. Está tudo aqui comigo. Tá? Atleta número 123. Felipe Nesquita. Tchau. Boa insinimitês. Um. 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 Atleta número 126, Maicon dos Santos Pena, treinador Igor Mendoza. Atleta número 128, Mário Luiz Torrinha, Academia Pio Fitness. Atleta número 143, Bruno Vieira, tiro de novo... Aperta o número 144, Erivaldo Santos, tipo Dinamos, que é a Donaja. Aperta o número 146, Jaime Evandro Costa. Aperta o número 150, Richard Suárez. Aperta o número 151, Wilton Afonso Simões, tipo Guilherme Neto. Aperta o número 151, Wilton Afonso Simões, tipo Guilherme Neto. Aperta o número 351, Wilton Afonso Simões, aperta o número 352, Wilton Afonso Simões, tipo Guilherme Neto. desse documento aí, eu acho que não chegou agora, não sei. É, mas só, por favor. Olha só, em nome da federação, dos atletas, minha ex-atleta, infelizmente o atleta chegou a categoria dele, já tinha passado. Ele pediu para entrar em qualquer um, a gente sabe que na fominha a gente quer entrar, mas não dá. Tem categoria, tem peso, não faz sentido as pessoas irem, não pode pesar de pesar de perder a hora de qualquer uma. Não é muito chato, a gente está muito triste, mas infelizmente não é assim, não funciona, encaixa em qualquer uma só para não perder a viagem. Não, a gente sente muito, pelo menos achou os documentos, estava cheio de dinheiro na carteira, cartão de crédito, celular, chato, mas infelizmente não dá para encaixar em qualquer categoria. A família que veio de longe, me desculpa, mas a gente realmente não tem o que fazer. Ah, a cativania dele não era essa, era uma rota de amassos. Ok, vamos lá, só que dois grupos que eu vejo, por favor. Agora hein, Felipe, agora, vai levar hein, vai levar hein. Uma rota de amassos. O Felipe! Bem-vindo, essa é a primeira vez que eu faço mais que eu fiz isso aí. O Felipe! De costas para os árvores. Relaxa, relaxa. Relaxa todo mundo. Relaxa todo mundo. De frente para os árvores. Todo mundo de frente. De frente. Sem coisa, sem coisa. Relaxa. Não precisa se tocar. Não precisa se empurrar. Nós estamos sempre indicados. Tudo bem? Tranquilo. Inspirando. Afasta um pouquinho. Isso. Vamos de novo. De costas para os árvores. De frente para os árvores. De frente para os árvores. De frente para o palco. Todo mundo. Por favor. Tchau. 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 A frente atleta 1-4-4, 1-4-6, 1-4-3, 150 e 151. 1-4-4, 1-4-6, 1-4-3, 150 e 151. R23. 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 De frente para os árbitros. De frente para os árbitros. 150, troca, 1, 4, 3. De frente para os árbitros. De frente para os árbitros. 2, 4, 3. De frente para os árbitros. De frente. 144, troca, 1, 50. De frente para os árbitros. 3 Afasta, Fabrinha. Afasta aí um pouquinho, João. Daqui a pouco ele não saiu dos braços. Sua 맞아요. Poderoso. Peguei. Agradeço. Deixe. Seixante. Seixante. JáEXATO. Seixante! Obrigado, Beto Assenho, deixem o nome, por favor, avalem para o Next Stage. A categoria Mestre Zic até 1,74m. Mestre Zic Senior. Mestre Zic. Em quarto lugar, atleta número 23, Felipe Gomes, Team Dinamos. Virador Naja. Em terceiro lugar, atleta número 139, Fernando da Mata. Em segundo lugar, atleta número 120 e 9, Matheus Pierre Machado, equipe Furtado Team. E o campeão da categoria Mestre Zic Senior até 1,70m. Mestre Zicu Zic con exérgenio atletas. Macu X Unfortunately. É isso aí! Música Categoria Médio Fisic até o metro e setenta e quatro, pô, pô, pô Música Em sexto lugar, atleta número cento e cinquenta e um, Wilco Afonso Simões, Tim Guilherme Neto Música Em quarto lugar, atleta número cento e quarenta e seis, Jaime Evandro Costa Em terceiro lugar, atleta número cento e quarenta e quatro, Enivaldo Santos Tim Dínamo, Zena Tornaja Em segundo lugar, atleta número cento e quarenta e três, Bruno Vieira, Tim Diogo Badi E o campeão da categoria Médio Fisic, um metro e setenta e quatro, Mister Zona Oeste 2018, é o atleta Richard Suárez Sua mulher Boa, Richard Suárez Tchau Tchau 煽 A CIDADE NO BRASIL